Meu Deus Onde estás, Jesus? Filho de Maria O rei Salvador Mudou-me na cruz Meu Deus Senhor, me conduz Leva-me à montanha Tão perto do céu Onde estás, Jesus? Subi à montanha Subi à montanha Falei com Jesus Falei com Jesus E estive na mar O raio do mundo E lá na montanha Fui baixar a cruz Fui beijar E numa oração Falei com Jesus Meu Deus Leva-me à montanha Leva-me à montanha E lá na montanha Fui beijar a cruz Fui beijar a cruz E numa oração Falei com Jesus Fui beijar a cruz Música A CIDADE NO BRASIL E lá na montanha, fui beijar com o cu E numa oração, falei com o cu